Pera aí, só um segundo, só um segundo, você, você, o que que cê falou? Que que cê falou? Fala aí, o que que cê falou? Os meus olhos que tá assim? Os meus olhos! Que que cê falou? O que que cê falou assim, cara? Nessa parte, eu tava ouvindo a minha voz normal, o problema é que o resto do pessoal tava ouvindo a minha voz assim. Foda, então. Pera aí, só um segundo, só um segundo, eu vou assim. O que que cê falou? Eu sou os olhos que tá... Eu sou os olhos. O que que cê falou? Os seus olhos tá tudo ouvindo. Sozanes, fala, fala mais, Sozanes, por favor, fala. O que que cê falou, que você vem através da paredes? Que que houve, gente? Eu vejo através das paredes, eu sou um observador de aves, meu nobre. Mas eu vejo através das paredes, como que você vê através das paredes? Talvez tivemos a mesma profissão, né, animal? Não tem como, burro! Mas eu sou um observador de aves, e aí? Vai meter o louco? Eu votei no Gui, não é só pra rir. Ué! Onde eu olho, hein? Eu vou te ver... Eu vou te ver... Eu vou te ver...